Música Está no ar, mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Estamos aqui nesse dia que o Senhor fez, que o Senhor abençoou, que o Senhor te abençoe e te guarde Que Ele faça a gente planecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que dê a paz nesse dia de hoje Quero começar esse programa agradecendo a Deus por algumas pessoas que estão sempre enviando mensagens pra gente de agradecimento E aqui vai o primeiro agradecimento ao Vini, que mora em Paciência, Rio de Janeiro, Brasil Dizendo o seguinte, agradeço a Deus por esse programa, sou um jovem desigrejado Fui excluído do rol de membros e sempre tive o hábito e prazer de saber mais de Deus, de conhecer a Deus e me aproximar de Deus Ouvindo bons pastores e principalmente lendo muito a Bíblia E esse programa está me ajudando a me aproximar e me motivar muito a buscar a Deus O povo do Nordeste, que diz, eu estou aprendendo muito com os pastores Solange Oliveira, parabéns, não perco antenados Pastor Pablo, me chamo Eduardo, de Porto Velho, estado de Rondônia Quero lhe parabenizar pelo seu programa, é muito edificante assistir o seu programa Gostei muito do programa que vocês fizeram sobre o bem-aventurança Um beijo grande pra vocês, todos, Laís, Thiago, Solange, Eduardo e Vini Obrigado mesmo, viu que esses agradecimentos fortalecem e animam o nosso coração a perseverar Então hoje, vamos falar sobre perguntas e respostas Inclusive você pode enviar sua pergunta aí, anota o nosso telefone, aproveita Pra participar e me ajudar a responder aqui Convido ele, que é bispo da Igreja Metodista da Aliança, em Senador Camará É líder da Aliança de Pastores Obreiros do Rio de Janeiro E um dos fundadores do Encontro Nacional de Louvor Profético Wilson Teixeira, bem-vindo antenados na geral Olá amados, é bom estar novamente aqui com vocês E poder compartilhar mais uma vez de assuntos altamente relevantes Como esses que você já já vai apresentar pra nós, né Assuntos que vão trazer edificação espiritual Eu fiquei preocupado aí com o Vini Você lê uma coisa sobre ele que me chamou a atenção Que é uma questão de ser desigrejado Se a gente puder, daqui a pouquinho, tocar nesse assunto Eu gostaria de ajudar Porque tem muitas pessoas Por decepções, por N motivos, desigrejando Mas esse é um perigo Não é correto, não é certo E ainda que você se ache igreja Você não está no contexto de congregado Você precisa congregar, Vini Ele também que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor Em Piedade É professor de teologia, advogado Meu amigo Eduardo Cândido Bem-vindo antenado na geral Meu querido pastor Pablo O maior surfista evangélico do Brasil É um prazer, uma alegria estar de volta nesse programa Com amigos, queridos pastor Marcos E um dos meus mentores Esse homem foi um dos que me levantou a bispo Uma autoridade espiritual Falei que ele é velha guarda aqui no Inoff Mas é porque é um homem com uma história vastíssima No evangelho, que é o bispo Wilson Teixeira É um prazer estar compartilhando esse programa com ele E quero rápido fazer um convite pra você de Manaus Atenção, povo de Manaus Viemos em janeiro em Venezuela Agora, dia 27 de junho Estaremos com a caravana anunciando Cristo às Nações Na cidade de Manaus E em Presidente Figueiredo Então nos aguarde aí Se você quiser se juntar com a gente E pregar o evangelho nas comunidades Nas aldeias indígenas Nas ruas, fazendo cruzadas Junta com a gente, me procura Eduardo Cândido no Face Vamos pregar o evangelho e fazer o ID Muito bem Quero apresentar também ele Que é pastor bacharel em teologia Gestor público, é professor de teologia, ética e ciência política Marcos Ebenezer, que está sempre aqui conosco Bem-vindo a Tenados na Geral Olá, Pablo Olá, bispos Amados amigos aqui É bom conhecê-lo Prazer conhecer o bispo Wilson Teixeira Desde... não estou falando de velha guarda Mas desde mais novo Já acompanhava já o seu ministério Hoje é uma honra estar aqui com os amados amigos aqui Bispo, para nós estarmos edificando os ouvintes Com os assuntos que serão debatidos e respondidos aqui Que todos possam ser edificados No nome de Jesus Muito bem Então vamos lá pastores Para a primeira pergunta do dia Sou cristã, tenho 50 anos E tenho lutado pela minha vida espiritual Que é fria, desanimada E ultimamente sem desejos, sonhos e sonhos Eu, graças a Deus, tenho um coração misericordioso Sou fiel nos meus dízimos e ofertas Tenho tentado andar como uma verdadeira cristã E orado muito para ser uma crente fervorosa E não consigo O que devo fazer, Eduardo? Você que é bispo, pastor Como é que você orienta uma irmã como essa Que está passando por esse período de frieza? Bom, primeiro lugar Aí vai cair na mesma questão do que ele falou Pergunta é se ela é congregada Ou se ela não é congregada Lá em Hebreus no capítulo, se eu não me engano, 13 Eu não me recordo agora Diz que nós não devemos deixar de congregar Como é costume de alguns É necessário você estar debaixo de uma cobertura espiritual Porque a comunhão dos santos Ela faz com que haja um aquecimento espiritual Uma edificação da fé Uma troca de testemunhos Um apoio nos momentos difíceis Nos momentos de adversidade Então a primeira coisa é você estar no meio dos santos Diz aquele ditado popular Eu gosto de alguns deles Diga-me com quem andas e te direi quem és Então andar com gente boa Com gente de Deus Com gente que te bote para cima Eu agora estou com essa situação lá na igreja Um obreiro Um obreiro não Um irmão que está meio enfraquecido na fé Eu comecei a notar umas ausências dele na igreja E aí ele É assim Quando você se afasta da lareira O que que acontece? Você começa a sentir frio Começa a esfriar Então eu dei umas dicas para ele Eu falei Você está se afastando da lareira? Então deixa eu dar uma receita aqui Agora como eu sou médico da alma Eu vou dar uma receita para você aqui A receita é essa Ah você está de licença em casa? Você está de licença em casa dois meses E não tem ido à igreja? Por que cara pálida? O que você faz em casa? Aí eu comecei a fazer receitinha para ele Bota os louvores para você ouvir em casa Bota no Youtube Os pregadores bem abençoados Estilo Wilson Teixeira Para você ouvir a pregação É Abra a palavra para você meditar Não é? E todo lugar que eu fui Eu até chamei ele para vir hoje Ele negou fogo Falei Na próxima eu vou Mas eu já levei ele para o lugar Que eu preguei quinta-feira agora Já estou carregando ele comigo Eu falei com ele Você é um paciente Que está Estava na enfermaria Teve auto e voltou para a UTI Deixou de tomar remédio Tem paciente que tem que continuar Com aquela medicaçãozinha Com aquela injeçãozinha básica Porque se não fizer manutenção Ele volta a ter sintoma Então eu falei para ele Você tem que voltar a se alimentar Voltar a se encher Voltar a ter comunhão com as coisas de Deus Que isso automaticamente vai te encher O lado da balança que você pesar Vai ser determinante Para a tua firmeza espiritual Então a minha primeira dica é Esteja em comunhão com os santos E procure os remédios adequados Para uma vida espiritual Oração Leitura da palavra e jejum Muito bem Aleluia Glória a Deus Antes do meu comentário Eu só queria fazer um convite Porque agora É no mês de julho Mês 7 Acontece o louvor profético 2017 São 27 anos fazendo História de adoração no Brasil E a gente vai receber lá O Ademar de Campos Um dinossauro na área do louvor e adoração O Tom Molinari Ali daquela região de São Gonçalo Deus está levantando Esse moço O Ronaldo Santos Marcos Salles E muitos outros Entra no nosso site É www.louvorprofético.com.br De 27 a 29 de julho Na Catedral Metodista de Petrópolis Eu indico Quero dizer que eu indico Comprei material do penúltimo Todo o pack com 11 DVDs Todas as pregações Olha, nota 10 Muito bem Então a frieza espiritual Ela advém da falta de comunhão com Deus Essa é a verdade Porque uma pessoa que está em intimidade Uma pessoa que tem o hábito De entrar no seu quarto Conversar com Deus Ou mesmo que não seja no quarto Eu pratico isso dentro do carro Dirigindo Nos momentos que eu estou a sós Isso é muito salutar Mas a amada irmã Ela está passando essa crise E ela necessita urgentemente De se apegar Na verdade Não é desapegar É apegar ao grupo Eu não sei se a igreja dela Tem ministério de senhoras Cada igreja usa uma monoclatura diferente Sociedade, ministério, rede Mas seja qual for a monoclatura Você precisa estar junto das mulheres da igreja Pedir oração Conversar com uma Com outra Uma liderança Uma cobertura espiritual Alguém que você confia E possa abrir o seu coração Que isso vai aquecer você Vai ajudar você A acender-se novamente Na presença de Deus Igreja É um lugar de cura Igreja É congregação No sentido congregação É um lugar onde a gente é exortado Edificado Consolado Agora desigrejar Isso é coisa do capeta Isso é coisa do diabo Nesses tempos do Fins Agora a gente ouve tanta historinha É gente que está magoada É gente que está ferida E através dessas coisinhas As pessoas ficam usando argumentos Para não congregar Para não estar na igreja Mas é lá que você recebe unção Cura Orientação A saúde brota do púlpito E Deus se revela de uma forma especial Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz Que Jesus contava falando De perdoar o irmão Ele disse Vai e fala com teu irmão Se teu irmão não te ouvir Leva duas testemunhas Não te ouviu Diz-o a quem? A igreja E se a si mesmo Ele não ouvir Nem a igreja Considera publicano Ou gentil Ou seja, impuro Não é dos nossos Então se Jesus diz Diz-o a igreja Quem está desigrejado Não vai poder vivenciar isso Viver esse contexto Jesus aprova a igreja No sentido corpo No sentido congregação No sentido de você se reunir Jesus deixou alguns mandamentos Sacramentos Batismo Santa ceia Onde vai ser feito isso? Dentro de casa? Desigrejado? Não existe isso Essa expressão desigrejado Meu irmão É para quem quer Dar desculpa E não quer servir a Deus É gente Que está querendo Sair pela tangente E botar a culpa nos outros Mas se você está fraco espiritualmente Procura ajuda Do pastor E de um líder da sua igreja Pastor Benézia Essa questão De pessoas Que estão tão desanimadas Tão tristes Que não conseguem Se encontrar com Deus Olha Pablo É fundamental E eu acredito Que as igrejas sérias Elas fazem esse trabalho É o trabalho De discipulado Aqueles que aceitam A Cristo Elas precisam participar Dos primeiros passos Da vida cristã Elas precisam saber O que é salvação Quem é Deus Quem é Jesus Quem é o Espírito Santo O que é o batismo O que é dizimar O que é ofertar Precisa conhecer O que é igreja O que é igreja Quando você vai A igreja cultuar O cultuar Envolve comunhão Quando você chega Na igreja para o cultuar Você tem adoração A adoração É você colocar Deus No lugar dele Deus ele Está sentado No mais alto Sublime trono E é digno De toda honra Toda glória Todo louvor De toda adoração É você saber Onde Deus está E qual é o seu lugar O seu lugar é de servo Você é criatura Ele é o criador Deus ele Quando ele fala Com Jeremias Para ele descer Até a casa do oleiro Deus estava dando Uma lição para Jeremias Que era o seguinte Olha eu Eu sou o oleiro Tu és o vaso E eu faço com você O que eu quero Quando eu quero Como eu quero E da maneira que eu quero E você apenas Tem que entender Que eu sou o senhor E você é o servo Ponto final O problema é que A gente está vivendo um momento Que com esse acesso A tecnologia As pessoas questionam demais Até esse grupo De desigrejados Ele tem um prazo Para acabar Porque já já Vai se formar Um novo grupo Vai aparecer alguém Para liderar esse grupo De desigrejados E vai sair aí Uma nova denominação Pode aguardar Porque só cresce Porque só cresce As pessoas andam sensíveis demais Elas tem dificuldade De aceitar a verdade De ouvir a verdade Por não estar na igreja Em comunhão Elas não desenvolvem a fé Porque a fé Ela entra pelo ouvido A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Se você ouve a palavra Se você aceita a palavra No teu coração Você cria resistência Contra o pecado Você sabe quais são As rotas de fuga Para você fugir Da aparência do mal E assim Será que essa mulher Essa senhora De 50 anos Pode ser que ela Esteja passando Uma crise psicomática Uma crise da alma Porque ela está dizendo aqui Sou misericordiosa Sou fiel Sou dizimista Mas estou fraca na fé Porque a fé Não tem a ver Com o sentimento Sentimento é um extra Pode ser que ela Está com uma crise Na alma Uma crise psicossomática Será que ela está sofrendo Com algum desânimo Que não tem nada a ver Com a fé Porque os apóstolos Passaram por isso O Paulo falou Que estava sofrendo Temores Você vê Jesus Em depressão No dia de semana Após estar debaixo De uma luta espiritual O Elias Que fugiu lá Da Jezabel Davi depressivo Foi para dentro Debaixo de um zinco Então será que Essa mulher Está com uma crise De interpretação Do ser Porque se ela Diz que é misericordiosa O cristão tem que ser misericordioso Ela está dizendo Que é fiel O cristão tem que ser fiel Que fé significa Fidelidade Fidelidade é fiel E ela ainda é Dizimista É constante Então pode ser Que ela não esteja Desanimada Afastada de Deus Pode ser Que ela está sofrendo Mesmo com desânimos Na alma Está afetando De repente Está precisando De algum alimento Que às vezes Algum ferro Algum carboidrato Ela não parece ser Uma pessoa Pelo que você está descrevendo Desigrejada Ela não parece Esse tipo de gente Exatamente Mas possivelmente Pode ser por aí Um momento De luta Muito intensa A pessoa é fiel a Deus Faz tudo direitinho Mas aquela luta intensa Que fervor Ela está falando de fervor Pode jogar ela Numa situação De angústia De luta E na verdade Ela está precisando De ajuda E não tem lugar Melhor Para buscar do que Na congregação E abrir a alma Para uma liderança Local Do grupo de mulheres Ou seu próprio pastor A esposa do pastor Ela sendo uma mulher Não é isso bispo? Eu acho que Eu chamo de teoria Do vômito O vômito Ele traz um incômodo Muito grande Uma inquietação Muito grande E quando você Bota isso para fora E é por isso Que a Bíblia vai dizer Que nós devemos confessar As nossas culpas Confessar nossas questões Uns aos outros E serem curados É muito bom Quando você desabafa E se você Sozinho Você não vai desabafar Com Deus desabafa Mas a Bíblia manda Além de você Falar com Deus Você também falar Com seu irmão Confessar uns aos outros Eu acho que você Minha irmã Você deve tentar Procurar uma pessoa De Deus Porque também Não pode ser qualquer um não Tem uns leve trás Que são enviados do inferno Então você tem que Procurar alguém Abrir o seu coração Entendeu? E se alimentar Da aspirina Que é a Bíblia Se alimentar Do Do Bezetacil Que é a oração E se alimentar Do Tilenol Que é o jejum Você vai se fortalecer Vai ficar tudo bem Muito bem Vamos pra um break Um rápido intervalo São 10 perguntas hoje Que eu quero responder Pra você Não sai daí Essa só foi a primeira Antenados Volta Já 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 Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na geral, lembrando que você é o patrimônio da voz nova, então é importante a sua participação, anote o telefone que está aí debaixo da sua telinha, salva no seu iPhone, no seu iOS no seu Android, onde você puder salvar, salve o nosso telefone e a minha dica nesse momento é envia para mim perguntas que você queria fazer para o pastor ou para algum professor de teologia envia para a gente aqui sugere temas para que possamos abordar no nosso dia a dia e pode gravar um vídeo no WhatsApp que eu quero colocar aqui também para o Brasil ver, importante você participar também do nosso canal que temos lá no Youtube, esse programa vai para lá, uma lista enorme de temas ali para te abençoar muito, temos uma página no Facebook que tem um recorte dos melhores momentos, é muito importante a sua participação, um beijo grande para você que está sempre conosco, vamos lá pastores para mais uma perguntinha aqui quando você está doente e precisa fazer um exame, mas você só tem o dinheiro do dízimo é errado usar o dinheiro para realizar o exame olha aí pastor o que você acha, a senhora está doente, a pessoa está doente está enferma, se ela não se cuidar ela vai morrer, então ela precisa cuidar e ela precisa saber, fazer o diagnóstico, ela vai usar esse dinheiro para realizar exame, para comprar remédio, para sua própria saúde e o dinheiro é o dízimo o que, ela pode utilizar esse dinheiro para cuidar da própria saúde? só ficou o dinheiro do dízimo? só ficou o dinheiro do dízimo? se for o dinheiro do dízimo é o que ela pode questionar e os outros não eu acho que ela eu acho que ela errou sabe por quê? porque o dízimo não é primícia? é primícia, o dízimo é primícia deveria ter sido a primeira coisa que ela separou se ela tivesse entregue o primeiro dízimo exatamente ela ia questionar o dinheiro da luz ah é o dinheiro da água ou outra coisa mas como o dízimo no caso dela eu acho que está sendo o último aí ela está questionando mas de qualquer maneira é que o pastor foi contar o garotinho ganhou duas moedinhas para comprar sorvete antes que ele pegou a moedinha aí uma moedinha a mãe tinha dado para ele dar na igreja e a outra para ele comprar o sorvete aí o menininho andando na rua com as duas moedinhas a moedinha de Deus e a moedinha do sorvete ele cai no chão cai a moedinha aí entra no ralo uma moedinha aí só fica com uma ele falou ih se foi a moeda de Deus por que que não foi a moeda do sorvete? tinha que ser a de Deus que é a primícia exatamente o que a gente está falando aqui da primícia que o pastor Ebenézio falou ué por que que não questionar o dinheiro da luz né do telefone mas assim muito boa colocação já mudou aqui a resposta é porque as pessoas elas apelam para um sentimentalismo é e elas esquecem que que a nossa responsabilidade de dizimar e ofertar é diante do senhor é a gente só externa é dizimando e ofertando na igreja mas a nossa responsabilidade de dizimar e ofertar é diante do senhor se você analisar aquela questão do aquele fato de Caim e Abel que Caim a oferta que Caim deu era daquilo que ele tinha mas o senhor rejeitou por quê? porque Deus sabia que no coração dele não era o melhor e Deus ainda age de ironia ainda com Caim mas por que que você está aborrecido Caim? não era o melhor? não era o melhor? a nossa responsabilidade de tudo que nós fazemos Paulo fala lá em 1 Coríntios 10.31 que tudo que nós fazemos deve glorificar Deus deve glorificar Deus se você se preocupa em primeiramente dar a Deus o que é de Deus se você entrega primeiramente o dízimo você pode ter a certeza absoluta que você não vai mais andar com teu coração dividido você imagina o fato de Abraão logo assim que ele acaba ele e Sara estão gerando Isaac e Deus fala pra ele assim gerou? gerei agora devolve pra mim você imagina se Abraão fosse contar uma série de histórias querendo tocar o coração de Deus não Abraão ele foi obediência porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha provinha de Deus vinha de Deus ou eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades e eu vou fazer prova do Senhor ou se não ela pega o dinheiro e ela vai gastar com a consulta dela porque é melhor ela agir dessa maneira porque tentando apelar pro sentimentalismo pra aquele que tudo sabe tudo conhece tudo vê não é dessa maneira que ela vai conseguir ganhar o favor de Deus agora vamos tentar entender o coração dela vamos dizer que de fato ela pegou e só sobrou o dízimo ela gastou tudo com as suas necessidades né diárias e sobrou o dízimo ela tá passando mal ela tem que entregar esse dízimo na igreja ou ela pode pegar e utilizar pra poder fazer o exame da própria saúde vamos dizer que ela entrou nessa e só sobrou o dízimo o que ela deve fazer ela pode cuidar da própria vida com o dízimo bom eu vou entrar com o meu lado pastor de ovelha né tem que entrar primeiro eu vou tentar junto com ela alguém pra emprestar esse dinheiro se não conseguir eu vou dar o seguinte conselho pra ela você faz o seguinte minha filha você paga o teu exame e no mês que vem você bota em dia a tua conta eu ia entrar por esse caminho aí do bispo Eduardo porque é o seguinte eu vou falar se fosse minha ovelha né um conselho liga pro seu pastor pede uma orientação né porque cada igreja tem a sua doutrina seu ensino sua maneira de ver algumas coisas pontuar essa questão né ela tá colocando um lado assim de extrema necessidade né e também a igreja ela quando ela pode ela tem que também ajudar os carentes os necessitados enfim eu aconselharia ela ligar pro líder e fazer essa essa solicitação ele pastor o senhor me libera eu posso usar e numa oportunidade eu reponho isso eu acerto com Deus com a igreja né se ela puder fazer isso ela ia ficar o coração mais livre ia ficar o coração mais em paz né e eu acredito que há pastores que são extremamente assim generosos né não minha irmã você não precisa usar seu dizem não a igreja vai pagar o seu exame a igreja vai arrumar aqui com alguém nós vamos dar um jeito como o bispo falou né vamos tentar fazer aqui um grupo de irmãos pra te ajudar nós já fizemos isso lá na nossa igreja em algumas circunstâncias não em relação a dizem mas necessidade de pessoas nós juntamos lá um grupo de irmãos vamos ajudar aqui e tal e o dizem serve pra outra coisa não ser isso o dizem é pra isso exatamente ajudar o necessitado carente ofo, viúva é do que eu diria eu aconselharia ela conversar com o seu pastor porque até mesmo as igrejas elas tem um trabalho de capenania hospitalar onde abre-se muitas portas muitas portas e existem pessoas que são da área médica de igreja os pastores conhecem os relacionamentos pastores às vezes tem relacionamentos com pessoas que abrem portas nesse sentido aí que ele falou eu já pude ser assim instrumento de bênção pra diversos irmãos da minha igreja pelas amizades e relacionamentos que nós temos com outros líderes que tem contato com a área médica que tem contato com alguém do estado do governo da prefeitura hoje a gente está assim num momento de relacionamento relacionamentos abrem portas por exemplo Jesus ali no sábado que ele quebra uma lei pra poder pela vida pensando na vida a ética está acima da moral no caso como é uma necessidade da vida dela isso não seria problema né Belencio deixa eu te contar um fato que aconteceu na nossa igreja que uma irmã membro nossa ela se acidentou ela foi levada pra um hospital lá no nosso bairro lá no bairro de Realengo e ninguém soube nem mesmo os parentes mais próximos dela soube que ela estava com a neta a neta correu com ela pra emergência e ela não conseguia fazer contato com ninguém de repente uma irmã da nossa igreja que trabalha na área de nutrição do hospital a viu na emergência fez o contato dentro do hospital fez o contato com o nosso conselho pastoral e a igreja amparou e ajudou a resolver tudo porque aqui traz o nome dessa irmã não traz o nome dela eu queria ainda ser mais pontual do seguinte nós às vezes esquecemos alguns princípios da palavra né eu trouxe até aqui a palavra porque eu ainda me considero aquele pastor eu não falo da antiga mas aquele mais manual eu sei que há pastores digitais agora como o Eduardo mas então a palavra diz comunicar com os santos as vossas necessidades então eu deixo aqui um conselho pra essa irmã se ela quiser usar o dízimo em relação a isso numa necessidade não tem como falar com ninguém não tem como achar o pastor eu acho que numa emergência eu aconselharia ela usá-lo mas desde que ela comunicasse depois a liderança tesouraria o pastor alguém do que ela fez ela não escondeu isso no coração sozinha mais uma perguntinha aqui vamos lá eu trabalho na obra missionária de Deus meu pastor me enviou para um local a mais de 500 quilômetros longe da minha terra e me deixou desamparada é justo isso pastor Eduardo peraí eu estou muito à vontade para falar isso gente porque trabalho com missões isso é maldade isso é um sacrilégio problema pastor o bispo Ilso pastor Marcos é que fazer missões ele envolve três coisas orar contribuir e ir e todo mundo se prende só o primeiro é incrível olha se todo mundo levasse a sério o que fala a obra missionária seria a mais poderosa do mundo em obras porque todo mundo diz que ora mas para contribuir é um problema sério eu imagino que esse cara ou levou família ou abriu mão da sua família em prol de uma obra missionária vocês tem noção o que é obra missionária? o que se tem que se abrir mão não se envia sem planejamento não de maneira nenhuma e quando você envia uma família para um lugar novo de adaptação de novos costumes um lugar incerto que a pessoa não sabe o que vai encontrar o mínimo do mínimo que se espera é que esta igreja venha a ser uma igreja mantenedora porque se tem dinheiro para tanta coisa por que não se sobra dinheiro para investir em missões? é prioridade e depois a igreja faz propaganda dizendo que é missionária eu tenho missionário lá no Chuí que eu enviei a minha igreja é uma igreja missionária pastor toma brilho na face pastor para de fazer campanha para construir templo bonito eu nem sei se esse é o caso e bota dinheiro na conta desse homem rapaz pelo amor de Deus Deus está vendo vamos mudar isso aí é porque me parece que algumas igrejas elas gostam um pouquinho da mídia de dizer que faz missões a mídia de dizer que tem um missionário no campo mas tem que haver um planejamento tem que haver uma responsabilidade para se enviar enviou 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 corre atrás não pode deixar uma pessoa lá é ao léu eu fui missionário eu passei por momentos difíceis mas entendi também que a minha deminação muitas das vezes a captação era também difícil mas havia uma responsabilidade e mesmo os meus recursos chegando atrasado chegava né então a gente sabe dos percalços das dificuldades mas quem envia não pode deixar de ter a responsabilidade com quem está lá que tem que pagar no final do mês a conta da farmácia a conta do mercadinho e precisa botar a comida na mesa tem que dar bom testemunho também né bom testemunho e tornar a vida desse missionário o mais que possível agradável ele não pode sofrer por causa de dinheiro eu tenho visto pastor Marcos eu tenho visto que quando uma igreja ela se envolve em obra missionária é impossível Deus não abrir as comportas do céu eu digo isso por experiência própria se eu tivesse que gravar aqui um antenado falando sobre isso ia gastar 4, 5 horas falando só do que Deus já fez nesses dois anos que eu tenho de caravanas lá na igreja Deus ele abre portas sim porque uma igreja missionária é uma igreja que chega no âmago do coração de Deus no centro do coração de Deus eu duvido que Deus não faça milagre então tem coisa cheirando mal nisso aí eu não acredito que o Deus que eu sirvo vai deixar uma igreja em necessidade deixando faltar o recurso pra ajudar o missionário lá fora é bom essa igreja rever a sua visão as suas prioridades porque eu tenho certeza que se o coração da igreja tiver em missões Deus vai enviar recursos ela perguntou se é justo então não é justo não é justo procure uma outra denominação um outro pastor porque um pastor que não ama missões principalmente porque a gente vê muito congresso de missões por aí que não coloca um missionário pra dar um testemunho é verdade e pra falar que é congresso missionário exatamente pra falar pra falar trazer os exemplos do que ele passa no campo missionário você não sabe o que acontece lá lembrando que algumas igrejas não são todas é verdade há igrejas que faz o congresso traz o missionário coloca ele lá no fundo da igreja no colchonete sei lá num lugarzinho simples e o preletor que às vezes nem é missionário vai pra um hotel recebe uma oferta bacana generosa e o missionário mesmo tá lá cadê ó mais uma perguntinha parece que hoje o programa as dúvidas é em relação ao dinheiro pastor Marcos pedir oferta para ajudar alguém da igreja é correto uma vez que já existe o tesouro para ser usado como é que pode se o pastor chega lá vamos juntar um dinheiro pra vamos ofertar pra ajudar o fulano de tal mas a igreja já recebe oferta pra isso o caixa dela já tá cheio pra poder será que ela pode fazer isso pedir além da oferta e do dízimo que já recebe fazer uma tipo uma oferta extra pra poder ajudar uma outra pessoa essa é a pergunta do nosso irmão a turma não é mole a turma não é mole cada caso é um caso cada caso é um caso poder poder até pode poder até pode o perigo é quando você faz dessa possibilidade um hábito não, eu não vou mexer no dinheiro do caixa da igreja porque eu sempre posso pedir uma oferta de sacrifício para os membros estarem trazendo poder a igreja pode agora vai partir da liderança e da intenção dela da finalidade de como ela está vendo esse pedir de oferta se a igreja tem possibilidade de ajudar sem pedir ela pode ajudar mas igrejas tem projetos igrejas tem tem investimento hoje ninguém dificilmente alguém procura uma igreja pra sentar às vezes num banco e que não tenha ar-condicionado o membro hoje ele tá muito tem que pagar o preço disso ele tá muito seletivo ele tá cobrando muito da igreja e quando chega às vezes na parte espiritual mesmo ele não é dedicado então ele quer achar que ele tá numa adaptação de cinema que é uma igreja mas quando ele é cobrado espiritualmente ele não quer participar agora dependendo da condição dependendo do valor da oferta dos projetos como a igreja está financeiramente eu não vejo problema algum eu fiz isso mês passado e até entrou na pergunta anterior nós tiramos uma oferta pra irmã a irmã levou a oferta um enfermeiro lá da igreja conseguiu no hospital federal ela fazer a colonoscopia e é mais ou menos isso pra fazer e eu falei então minha filha já que eu pedi em público eu quero que você também devolva o dinheiro em público já que você me ligou dizendo que vai devolver o dinheiro vamos mostrar pro povo e mostrar transparência pro povo então nós fizemos isso e ela devolveu o dinheiro agora cada caso é um caso como ele disse igual na igreja do bispo Ilson metodista lá do senador Camará do pastor Marcos eles ajudam muita gente e o caixa tá sempre sobrando mas o caso da minha igreja que tudo é muito justinho tá tudo muito certinho entendeu? então vamos julgar nós não estamos muito longe da sua realidade não as coisas lá estão justinhas também até por causa do momento do país né? mas eu fico com essa fala de que a realidade de cada igreja cada denominação cada igreja é diferente da outra existe uma diferença de realidade de arrecadação de projetos e dentro disso pode-se fazer ou não muito bem vamos pra um break um rápido intervalo tem mais bloco pela frente papo pela frente você não pode perder pegue só um café um biscoito volta pra cá antenados vai mas volta já já estamos de volta nós aí mais uma vez antenados na geral falando sobre perguntas de resposta lembrando que você pode participar conosco vamos aqui responder dez perguntas durante esse programa estamos no terceiro bloco e vai mais uma perguntinha aí vamos lá pastores namoro com namoro com rapaz evangélico ele me traiu mas eu o perdoei e não consigo deixar ele meus pastores acham que esse namoro não é de Deus o que que eu devo fazer olha aí o que que ela deve fazer pastor ah olha só bom a gente sempre orienta que ore né mas eu tenho três segredinhos pra você um é orar a outra é ver os frutos da árvore quais são os frutos que essa árvore tá produzindo são bons frutos são frutos saborosos são frutos aproveitáveis tem que observar essa árvore e saber do que tá saindo desse negócio aí agora os apacentadores que foram colocados por Deus pra cuidar da sua vida e eu fiquei com uma raiva rapaz eu participo num programa de rádio que foi levantada essa tese de um pastor na década de 90 que diz que pastor não pode se meter na vida da ovelha que pastor não pode dizer com quem a ovelha deve namorar que pastor não pode orientar qual a profissão que deve seguir olha mas eu fiquei tão irado mas tão irado eu disse o seguinte eu falei olha mas não é eles que tem que prestar conta não é eles que andam com o fardo do tamanho de um caminhão nas costas porque porque nós somos a única classe de pessoas no planeta terra que além de prestar conta da nossa vida ainda temos que prestar conta de algumas dezenas e centenas então é muito fácil falar quem tá de fora então pastor foi levantado por Deus pra cuidar você sabia que ovelha não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz que ele pra cair no precipício não custa nada e quem é que vai puxar com a pontinha do cajado são os pastores então se o teu pastor que é instrumento de Deus que é aquele que Deus colocou nessa terra pra cuidar de você tá dizendo cuidado porque os frutos não são bons eu acho que você deve pensar mesmo dez vezes antes de continuar esse relacionamento é porque o namoro é o bom que é namoro se fosse casamento aí seria a história é pastores eu não sei se vocês veem dessa forma que existem dois tipos de pessoas na igreja dois tipos de ovelha uma talvez nem seja tanta ovelha mas existe a pessoa ingênua né e existe o espertalhão ou a espertalhona tem esse tipo de pessoas e nós pastores hoje pastores são colocados na igreja para ter esse discernimento porque ele cuida da ovelha tem pessoas na igreja que eu fiz a consagração quando ela nasceu fiz os 15 anos fiz o noivado fiz o casamento batizei então histórico e a gente acompanha a vida de algumas a Rosana que está aqui com vocês é uma menina que eu fiz os 15 anos dela batizei a Rosana então a gente acompanha a história hoje ela namora um rapaz sério e a gente abençoou e tem ovelhas que eu tenho uma história de que um casal um tempo atrás me procurou e disse assim olha Deus já revelou que nós vamos casar e eu cuidava dos dois eu falei vocês vão casar no meu coração não aprovava aquele casamento mas eu não disse de imediato para eles eu falei assim eu acho melhor vocês orarem um pouco mais não mas a irmã revelou eu falei que irmã a irmã lá de uma igreja x y tal eu falei ué mas ela pacienta vocês ela conhece a vida de vocês não mas Deus revelou através dela eu falei olha eu acho que vocês tem que orar mais sobre o relacionamento de vocês porque eu conheço o temperamento dos dois conheço a vida dos dois acho que não é a hora não pastor você está enganado Deus falou eu sei que eles casaram assim relampagamente rápido e eu fiz aquele casamento com o coração apertado a gente não pode negar e a gente acaba tendo que entrar nessa situação e não demorou um mês o rapaz saia com a caneta azul no bolso para trabalhar quando voltava com a caneta vermelha ele entrava no pau a mulher pegava e dava vassourada nele quem te deu essa vassoura quem te deu essa caneta quem trocou sua caneta foi outra mulher ela era meio assim né e outro dia ele saia se voltasse com cheiro diferente ou qualquer coisa que ela notasse estranha ela pegava a panela batia no marido literalmente e foi assim durante alguns meses eu tentando apaziguar aquela situação não deu outra separaram então é isso que a gente fala os pastores conhecem as suas ovelhas são colocadas ali por orientar e eu tenho comigo o seguinte quando há um namoro o rapaz começou a apertar a menina o braço dela ela começou a apertar o dele meter a unha não precisa de revelação do céu sai fora que é laço é laço Deus já falou contigo não precisa nenhum profeta se levantar para falar que vai ter violência nesse casamento com certeza eu trabalho sempre com os princípios algumas perguntas básicas antes de se tomar uma decisão muito séria que é o casamento porque é uma instituição que a gente luta que a gente procura defender muito sério muito complicado o divórcio é uma coisa muito dolorosa muito difícil a gente procura trabalhar o máximo para que não aconteça o divórcio mas é importante você se perguntar primeiro dá para casar com o caráter dele? dá para casar com o Deus dele? dá para casar com a família dele? dá para casar com a profissão dele? porque a gente não se pergunta sabe só aí já foi quatro perguntas exatamente você vai refletir muito você vai refletir muito você precisa entender porque depois que tomou uma decisão de estar casado eu quando na época quando eu trabalhava com cartório eu vi pessoas reclamando nossa para casar é tão rápido agora para divorciar você tem que passar em uma meia dúzia de cartórios hoje a situação está muito diferente só que a gente não está aqui para trabalhar divórcio a gente está aqui para trabalhar relacionamento porque aquilo que Deus uniu não separa o homem pastor Marco eu te interrompendo aqui rápido eu achei tão interessante uma propaganda que está rolando agora na TV sobre um sacerdote fazendo casamento ele faz algumas perguntas a moça você vai casar com ele mesmo que haja incontinência urinária e tal você já viu esse tipo de propaganda então ele faz uma pergunta de coisas que vão acontecer no futuro né então a gente tem que orientar realmente como você falou fazer essas perguntas e orientar as ovelhas porque o casamento que vai vir lá na frente ele tem que ser duradouro e ela precisa entender o seguinte se essa pessoa que ela quer se relacionar com 50 anos de idade será que ela vai ter prazer de conversar com ela porque o restante é transitório o que fica é relacionamento é companheirismo então assim a nossa dica para essa irmã é namoro você tem a opção de largar mas depois de casar você vai precisar ir até o final agora assim você é livre para escolher o que você quiser na sua vida se ela quiser apostar é o coração dela é o direito dela a pessoa pensa que só tem ele só tem ela não gente é namoro ainda é namoro e a pessoa é o que você vê tem outras opções pela vida uma outra perguntinha um cristão divorciado pode casar novamente? bom aí aí nós temos que há muita divergência nessa vou passar a minha visão se as pessoas se vocês terem concordar primeiro que eu sou o defensor intransigente do casamento a gente não pode deixar o modismo secular tomar conta das igrejas e hoje infelizmente a gente está vendo uma bagunça generalizada estão mudando inclusive estatutos de convenções para tentar agradar a gregos e troianos gente de alto estirpe porque não teve sucesso no seu relacionamento o meu padrão de conduta é a bíblia então um divorciado pode casar de novo? dentro das condições bíblicas segundo a minha visão condição 1 é caso de prostituição ou infidelidade conjugal Jesus deixou isso claro há o artifício do perdão? claro nós como igreja vamos lutar para que isso aconteça sempre há a possibilidade do perdão e a gente sempre torce para que isso aconteça e os pastores trabalham para isso mas caso não haja a possibilidade desse perdão a prostituição o adultério Jesus possibilita sim a separação com o novo casamento e também há uma polêmica que não é muito clara na bíblia mas que eu acho que os pastores racionalmente inteligentes vão concordar comigo que no caso de escravidão de violência doméstica abandono eu ia entrar nessa área no caso do abandono porque nem o fato do marido ser ímpio a bíblia concorda com o divórcio pelo contrário ela diz olha a mulher santifica o marido agora se ele te deixar né aí você está justificada então dentro dessas condições eu creio que biblicamente é possível sim é viável sim agora incompatibilidade de gênios never meu caro olha aí já está aí a resposta que na verdade é um capeta acredito que a resposta do pastor Eduardo já foi vamos concordar com ele vamos para um break ainda temos um desafio muito grande que são quatro perguntinhas aqui vamos finalizar com chave de ouro essas quatro perguntas aqui pela graça de Deus vamos responder não sai daí que antenados volta já antenados exagerados está de volta aqui para o quarto e último bloco vamos finalizar aqui com chave de ouro tem quatro perguntinhas aí que eu tenho certeza que uma delas é a sua vou perguntar aqui para o pastor Wilson pastor Wilson o que é perdoar? olha Jesus disse que você tem que perdoar setenta e quando Jesus fala de perdão isso é que a gente tem que entender que o perdão ele tem que ser constante a bíblia nem te obriga você ter uma convivência com a pessoa você pode até deixar de conviver dependendo da circunstância mas perdoar é uma obrigação nossa porque se você ora pedindo perdão se você requer o perdão dos céus sobre a sua vida a misericórdia de Deus você vê que o credor incompassivo ele foi lá e devia dez mil talentos e ele rogou que o senhor dele fosse generoso e o senhor foi generoso com ele o perdoou porque senão ele ia ser vendido com a família para pagar a dívida eu lembro disso também a viúva de Eliseu os filhos iam ser vendidos para pagar o credor e o senhor foi e o perdoou ele sai dali e o conservo dele ele deve cem talentos bem menos do que ele de ver o seu senhor e ele estrangula aperta e encerra na prisão e aí depois o senhor vem ajustar a conta com ele e vê que ele teve um relacionamento um comportamento totalmente diferente então misericórdia compaixão generosidade perdão tem que ser abrigado no coração o perdão não é você esquecer mas é você não sofrer por aquela ofensa você liberar a pessoa é exatamente isso pastor Marcos de acordo com as escrituras e os ensinamentos opinar sobre alguém é julgamento? opinar? não você dar uma opinião não o problema é como sai essa opinião se ela sai carregada de veneno vamos orar para o fulano exatamente vamos orar eu tenho visto ele andando em lugares que não são lugares comuns ele estava carregando determinadas opiniões então é assim o perigo é qual é a intenção dessa opinião a intenção porque comentar nós fazemos comentários sobre todos os assuntos debatemos o problema é quando a opinião ela já vem carregada de sentença de juízo então a gente pode julgar mas não condenar a gente pode julgar as obras assim de forma saudável até para a pessoa ter a correção e o retorno do caminho através dos frutos através dos frutos mas não vai condenar ninguém vamos lá tem alguma coisa a ver pastor um guitarrista tocar em cima no púlpito de bermuda tem alguma coisa a ver eu acho que não tem nada a ver o cara tocar de bermuda no púlpito dependendo da igreja é questão doutrinária né é de cada igreja é de cada denominação não é pecado mas assim principalmente retiro é não retiro eu tiro eu não faço questão nenhuma o cara pode tocar de bermuda camiseta não pode tocar sem camisa mas assim eu acho que vai de igreja para igreja agora eu assim pastor Pablo eu vim da Assembleia de Deus então eu sou um pouco um pouco chato eu um pouquinho chato eu procuro não exacerbar na chatice porque aí se torna um autoritarismo que mingo a juventude da igreja a juventude da igreja tem que ter liberdade agora no quartel você não pode ir de calça de bermuda no fórum que é a minha área a minha seara você não pode entrar nem para ir no banheiro tem que ter um critério de bermuda né eu tive numa igreja muito grande essa igreja tem megas templos em que eu estava passeando em São Paulo e fui conhecer a sede nova dela e eu entrei de bermuda eu só pude entrar no santuário porque lá no Santo dos Santos lá do templo eu não pude entrar porque eu estava de bermuda então tirando esse templo se esses lugares seculares você tem uma norma uma regra de conduta vamos seguir agora pecado não não é pecado na minha igreja eu peço para que não toque de bermuda né porque é um lugar sagrado um lugar separado né um lugar que requer uma formalidade eu não quero privar o Espírito Santo mas assim pecado não é e nem vou condenar ninguém se fizer isso pronto então respeite a regra da igreja em que você está inserido se ela permite vá lá fica à vontade se ela não permite obedeça também pronto a submissão acho que é a melhor coisa se estou mudando de igreja ou já saí da minha mas ainda não congrego em nenhuma existe alguma regra sobre como dizimar se a pessoa é desigrejada como é que ela é ela precisa dizimar ou não como é que ela fala primeiro que eu não eu não sou desigrejado e acho que esse negócio desigrejado não é de Deus esteja numa igreja entrega o dízimo onde você se sente bem onde você recebe aconselhamento onde você é edificado acho que a gente tem que ter esse esse senso entregar o dízimo é uma questão de fé não é uma questão não está vinculada a salvação a questão do dízimo isso precisa ficar bem claro dízimo é um ato de fé de quem ama a Deus a sua obra e o reino dele tem um minutinho Marcos o que você acha? olha não tenta não meu amigo administrar o seu dízimo não entrega procura uma igreja para você congregar abençoa essa igreja porque a maneira com que a gente demonstra que o nosso coração não está apegado é abençoando a gente entrega o dízimo para que haja manutenção da obra de Deus essa é a minha visão maravilha olha o papo hoje foi bom graças a Deus conseguimos aqui responder todas as perguntas dez perguntas e espero que você também tenha sido muito abençoado já quero incentivar para o próximo programa você enviar a pergunta para mim aqui obrigado pastores obrigado Brasil obrigado você que nos assiste um beijo grande e até a próxima ninguém vê ser ousado para nadar mesmo onde não dá pé é andar na contramão saltar na escuridão isso é fé